Esse é o Bandeirão do Rário da Cinebrina Chegando a noite eu vou ver a namorada Tomo um gole de cachaça, sou dono do meu nariz E quando eu sei que tem rodeio ou batejada Eu meto o pé na estrada e vou rodar o meu país Ei boi, ei boi, sou vaqueiro apaixonado Ei boi, ei boi, por festa de gado Ei boi, ei boi, sou vaqueiro apaixonado Ei boi, ei boi, por festa de gado Raio da Cinebrina, a preferida dos vaqueiros Acordo cedo com o cheiro da natureza Vou tirar leite da vaca, vou tomar o meu café Pego minhas botas, meu chapéu e meu cavalo Vou tocando meu berrante, vou cantando pro meu gado Ei boi, ei boi, sou vaqueiro apaixonado Ei boi, ei boi, por festa de gado Ei boi, ei boi, sou vaqueiro apaixonado Ei boi, ei boi, por festa de gado Ei boi, ei boi, sou vaqueiro apaixonado Ei boi, ei boi, por festa de gado Ei boi, ei boi, sou vaqueiro apaixonado Ei boi, ei boi, por festa de gado Raio da Silibrina, o forrozão das baquejadas Raio da Silibrina Raio da Silibrina É o raio da Silibrina que chegou Raio da Silibrina A energia do forroz Morena que mexe as cadeiras Gostoso me faz alirar Morena adora o seu jeito Seu passo, não passo pra lá e pra cá Vem, vem com seu jeito quente Vem, vem com o jeito do norte Tem, tem, tem um gosto quente Tem, tem um aroma forte Vem, vem com esse tempero Vem, vem com o jeito do norte Tem, tem, um aroma quente Tem, tem, tem um eleixo forte É o raio da Silibrina que chegou 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 Raio da Silibrina A energia do forró Raio da Silibrina Por favor, pra te dar um beijo Mulher, vem cá Não consigo dormir direito De tanto pensar Eu preciso dar um jeito de te conquistar Porque sabe, só tem um jeito que é te agarrar E dá um beijo no pescoço E fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso Tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Mesmo deitado de pé Você vai ser minha mulher Vou dizer Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Mãinha, tá gostoso pra danar Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Mãinha, já que tá gostoso Deixa a mãe, deixa a mamãe, mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe Já que tá gostoso, deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe Vai! Raios da Cilibrina, a energia do forró Oh, doutinho pra te dar um beijo, mulher, vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Eu preciso dar o jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem o jeito que é te agarrar Me dá um beijo no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos, nós dois vamos nos saudar Mesmo dentro da dor de pé, você vai ser minha mulher Vou dizer Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Mãinha, tá gostoso pra danar Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Ai, 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 mato papai Mãinha, já que tá gostoso deixa a mãe, deixa a mamãe Deixa a mamãe Ai, ai, ai mata o papai, ai, ai, ai mata o papai Ai, ai mata o papai Mãinha, ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Mãinha, ai, mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Mãinha Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Mãinha A energia do forró, Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Ei, gatinha, tô querendo beijar a sua boca Em plena luz do sol eu te encontrei No meio da multidão eu nem liguei Pois a ansiedade era tão louca Tudo que eu queria era provar de sua boca Mas que boca louca, mas que boca louca Doce louco beijo é o batom de sua boca Mas que boca louca, mas que boca louca Doce louco beijo é o batom de sua boca Tô querendo essa boquinha Raio da Cilebrina A energia do forró Ah, que boca louca Em plena luz do sol eu te encontrei No meio da multidão eu nem liguei Pois a ansiedade era tão louca Tudo que eu queria era provar de sua boca Mas que boca louca, mas que boca louca Mas que boca louca, mas que boca louca Doce louco beijo é o batom de sua boca Mas que boca louca, mas que boca louca Doce louco beijo é o batom de sua boca Mas que boca louca, mas que boca louca Louco, doce, beija é o batom de sua boca Gatinha, deixa eu tirar o batom da sua boca Deixa, vá, deixa Raio da Cilibrina Vem no passo dessa dança Ei, você pra lá e pra cá Num chamego bem gostoso Ritmo quente arrepiar Vem no passo dessa dança Ei, você pra lá e pra cá Num chamego bem gostoso Ritmo quente arrepiar Vem pra dançar, deixa eu negar Vem pra dançar, desbalançar Vem pra dançar, carimbolar Essa onda você vai gostar Vem pra dançar Vem chamegar Vem pra dançar E balançar Vem pra dançar Carimbolar Essa onda você vai gostar Vem no passo dessa dança Ei, você pra lá e pra cá Num calor da Cilibrina Pra você carimbolar Vem no passo dessa dança Ei, você pra lá e pra cá Num calor da Cilibrina Pra você carimbolar Vem pra dançar Vem chamegar Vem pra dançar 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 Ei, você pra lá e pra cá No calor da Cilibrina Essa onda você vai gostar Essa onda você vai gostar Da Cilibrina A energia do forró Sabe, você pra dançar Sabe, você é o céu Em meu olhar Em meu olhar Desejo te amar Me chama, me chama Quando for preciso Me chama, me chama Me chama, me chama Pela noite eu vivo Me chama, me chama Quando for preciso Me chama, me chama Pela noite eu vivo A te olhar Raio da Cilibrina Raio da Cilibrina Raio da Cilibrina Sabe, você é o céu Diante dos meus sentidos Diante dos meus sentidos De sonho lindo Vermelho ao sol Tudo que eu preciso Me chama, me chama Você é simplesmente Harmonia que quer estar A luz Em meu olhar Desejo te amar Me chama, me chama Quando for preciso Me chama, me chama Me chama, pela noite eu vivo Me chama, me chama, quando for preciso Me chama, me chama, pela noite eu vivo A te olhar A te olhar Não vou ficar sozinho se você ainda me quer Eu prometo que não vou mais te deixar Raio da Cilebrina Todo dia é sempre a mesma coisa A gente falando, a gente brigando Pelos mesmos motivos As lembranças boas não são nada Se comparadas a nossas brigas Isso tudo porque O teu ciúme me corrói Eu brigo, eu perco a cabeça E vou-me embora, me arrependo Eu vou voltar Correndo pra você Não quero mais saber Onde nós dois estava errado Não vou ficar Sozinho se você ainda me quer Eu prometo que não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina As lembranças boas não são nada Se comparadas a nossas brigas Isso tudo porque Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Não vou ficar sozinho se você ainda me quer Eu prometo que não vou mais te deixar Eu 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 não vou mais te deixar Seja como fogo, meu jeito animal Ele é da ti Eu estou louco pra te amar Estou querendo te pegar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Esqueça esse homem Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Você pode até Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te deixar Eu não vou mais te dar Eu não vou mais te deixar Quando eu não vou mais te deixar 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 Pra que te quero assim como a vida fez Tão linda assim eu te encontrei Ter você pra mim é tudo o que pensei Seu corpo afim é mais do que sonhei Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Ter você pra mim é tudo o que pensei Seu corpo afim é mais do que sonhei Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Pra viver e sonhar eu só quero estar sempre com você Amém. Raio da Cilibrina Raio da Cilibrina Raio da Cilibrina Essa noite contigo Raio da Cilibrina A energia do forró Raio da Cilibrina 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 É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que sou um sonhador Me diz o que ele significa pra mim Se ele é um morango aqui do Nordeste Saiba-se que existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Por essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Raio da Cilibrina